Falando de novidades agora em relação ao sistema prisional do estado, vamos acionar a repórter Emanuela Justino que traz pra gente os detalhes em relação à apresentação de detentos que estão no regime aberto, é isso? Manu, nos explica um pouco mais o que vai acontecer, que mudança é essa? Oi Eliane, boa tarde mais uma vez a você e também a quem assiste aqui o Balanço Geral. Exatamente, é o chamado SAREF, que é o Sistema de Apresentação Remota e Reconhecimento Facial do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina. Então esse é um sistema remoto que usa tecnologia porque normalmente esses apenados que estão em regime aberto ou suspensão condicional da pena, de tempos em tempos eles precisam se apresentar à justiça. Antes eles tinham que ir no fórum para fazer a apresentação e agora vai ser possível nas comarcas das cidades. Então hoje, hoje e amanhã está sendo implantado em Issara e também em Tubarão. Hoje em Issara e amanhã quinta-feira então em Tubarão. Foi feito um projeto piloto em outubro do ano passado aqui em Criciúma. Deu certo e agora esse projeto então, esse sistema vai ser implantado em outras cidades aqui de Santa Catarina. Então basicamente é para fazer a apresentação desses apenados. Então de tempos em tempos eles têm que se apresentar à justiça e aí esse sistema faz a leitura facial e também mostra a localização, onde eles estão. Então na verdade é a tecnologia ajudando aí o sistema prisional aqui de Santa Catarina. Então foi desenvolvido esse sistema, isso vai acontecer. Então esse sistema vai ser implantado nas comarcas e segundo o Tribunal de Justiça vai trazer mais agilidade. E em Issara, por exemplo, a solução vai beneficiar 258 pessoas e na comarca de Tubarão 470 pessoas. E posteriormente, então já está previsto na semana que vem, vai ser implantado em outras regiões aqui no estado. Mas agora, hoje e amanhã em Issara e Tubarão também. Então é a tecnologia sendo utilizada aí para fazer a apresentação desses apenados que estão em regime aberto, só enfatizando, ou que tem a suspensão condicional da pena, Eliane.